Olá, gente boa! Meus santos e também minhas santas, hoje nós celebramos o 33º domingo do tempo comum e somos então convidados a meditar um pouco mais a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 21, de 5 a 19. Nós vamos então nos aproximando ao fim do ano litúrgico e a liturgia deste domingo é na verdade um convite para olharmos para o fim. Fim da história, fim do mundo, fim de todas as coisas. A salvação que o Senhor então nos dá vem, quer dizer, vai além e é infinitamente maior e melhor que podemos viver e conhecer neste mundo. É alimentados da esperança para vivermos no amor o difícil parto de um novo céu e também de uma nova terra. É que os textos bíblicos deste domingo nos convidam, nos colocam então diante de um gênero literário também que nós chamamos de o gênero apocalíptico. E os escritos apocalípticos têm geralmente um caráter pessimista e também otimista. São pessimistas em relação ao mundo mau, às pessoas injustas, mas são otimistas em relação a todos aqueles e aquelas que procuram se manter fiéis a Deus, não se corrompendo com o mundo e não se tornando más por questão de sobrevivência. Apocalipse, na verdade, significa tirar o véu, revelar, desvelar. E os escritos apocalípticos querem nos ajudar então a enxergar além do véu da realidade presente e compreender que a história humana não está nas mãos de nenhum regime político, de nenhum ser humano poderoso. E atualizando para os nossos dias, devemos ter a convicção de que a história humana não está nas mãos do mercado de meia dúzia de pessoas extremamente ricas e poderosas, que decidem os rumos das nações, que decidem até mesmo quem vive e quem deve morrer. É a partir de onde eles decidem investir financeiramente e não a partir daquilo que é o valor do ser humano. Vejam vocês que para o autor apocalíptico, a história está nas mãos de Deus e o único que realmente governa o mundo e todos os acontecimentos, por mais contraditórias e contraditórios que sejam, servem unicamente aos seus designos a respeito da humanidade. Uma das convicções apocalípticas mais fortes na Bíblia se refere ao dia do Senhor. Esse dia fala da intervenção definitiva de Deus na história humana, exterminando da face da terra todos os que fazem o mal, que praticam a injustiça e que levam outros à morte, e salvando os eleitos, isto é, as pessoas que perseveram na prática da justiça, fazendo o bem e promovendo também a vida ao seu redor. O profeta Malaquias descreve o dia do Senhor com a imagem do fogo. Esse fogo destrói as pessoas más como se fossem palha seca, ao mesmo tempo em que é descrito como o sol da justiça, trazendo a salvação definitiva para as pessoas boas. Já o apóstolo Paulo constata que algumas pessoas, apontando na iminência do dia do Senhor, a volta do Senhor Jesus, decidiram cruzar os braços e não fazer mais nada, esperando Jesus voltar. Paulo afirma que não há, que não é essa a conduta que se espera de um cristão, mas que ele continue a trabalhar todos os dias pelo bem de si mesmo e dos outros. Jesus não traz uma intervenção mágica, que desresponsabiliza o homem. Enfim, o próprio Jesus, no Evangelho de hoje, fala conosco usando uma linguagem apocalíptica. Essas palavras se referem à destruição do templo de Jerusalém, algo impensável para as pessoas na época de Jesus. Ora, que os impérios humanos sejam destruídos, isso pode até nos deixar assustados. Mas, afinal de contas, são construções humanas. Agora, que Deus permita que até mesmo o templo em que ele habita seja destruído, isso nos deixa perplexos. Se até mesmo aquilo que julgamos ser divino pode ser destruído, em que ou em quem podemos confiar o nosso destino? A princípio, então, essa afirmação de Jesus, tudo será destruído, serviria apenas para aumentar ainda mais a nossa angústia, a nossa ansiedade, o nosso medo em relação ao futuro. Mas o que Jesus quer é que nós estejamos abertos à vida. E a vida muda constantemente. A vida é dinâmica. Deus também é dinâmico. Até mesmo a nossa rotina, que parece ser a mesma, está inserida no movimento, num desígnio maior, que é o plano de Deus. O Deus, que intervirá de maneira definitiva no fim dos tempos, está intervindo todos os dias na história humana. Ele tem um propósito para cada um de nós, para toda a humanidade. Todos os acontecimentos tendem para um desfecho. Se Deus permite que algo precioso para nós seja destruído, não é porque Ele não nos ama, ou seja, indiferente ao que nos acontece, mas porque seus desígnios ultrapassam a nossa compreensão presente e projetam a nossa vida para o futuro, que o próprio Deus está nos preparando. A terra não é o céu. Este mundo desigual, injusto e cheio de sofrimentos não é o mundo que Deus criou e que deseja para nós. O horizonte de toda linguagem apocalíptica aponta para uma promessa de Deus. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. E no horizonte da nossa existência está, para todos nós, uma vida sem injustiça, sem maldade, sem dor, sem destruição e sem morte. Mas nós vivemos no ainda não. Ainda temos que viver em um mundo marcado por dores e sofrimentos. Essa é a época em que cada um de nós foi chamado a viver e a dar testemunho de sua fé e de sua esperança em Cristo. Esta é a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Exatamente num contexto de forte individualismo, de indiferença, de descaso, para com a vida alheia, de maldade, dor e sofrimento, é que devemos testemunhar a nossa fé. Mas qual é a nossa fé? É a certeza de que nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem o consentimento do Pai. Tudo o que Ele permitir que seja modificado ou até mesmo destruído em nossa vida acontecerá apenas porque Ele tem um designio maior a nosso respeito. Por isso, diante de cada perda, de cada dor, de cada acontecimento aparentemente absurdo e sem sentido, nós pediremos confiantemente. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Diante de cada plano nosso desfeito e da pretensão humana daqueles que julgam serem os donos do mundo, decidindo os rumos da humanidade, nós proclamaremos. O Senhor desfaz os planos das nações, decidindo os rumos da humanidade e protege que os povos se propõem, aquilo que os povos se propõem. Mas os designios do Senhor são para sempre e os pensamentos que Ele traz no coração de geração em geração vão perdurar. Guardemos no coração as palavras de Jesus. E permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Permaneçamos firmes cuidando daquilo que a vida está pedindo para cuidar-nos neste momento. Permaneçamos firmes na fé, na esperança e na caridade. Permaneçamos firmes no bem que somos chamados a fazer enquanto aguardamos o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E dando continuidade a este nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando Jesus diante do templo no seu esplendor e que será destruído. Peço aquilo que quero, entender que neste mundo tudo termina e que não há nada sem Ele, o Salvador. e buscando tirar proveito, olho e observo as pessoas e medito sobre as palavras de Jesus. Um santo e abençoado domingo para cada um e cada uma de vocês. Deus te abençoado! Amém! 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 Obrigado.